A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu estou aqui e pensei que eu falo em uma câmera. Isso é muito engraçado. Hoje é meu dia off. Mas o que é sempre que eu tenho, eu falo de ideias para mim. E então eu tenho vontade de fazer várias coisas. É um tempo de filmar e conversar com a câmera. Mas aqui não são muitas pessoas. E eu pensei que eu vou fazer isso agora, não sei se olhar ou não. Eu pensei que eu vou fazer isso hoje, porque eu tinha 14 dias que não tinha um dia para mim e hoje eu tenho o dia todo só para mim. E pensei que eu vou fazer isso agora em Potsdam. Eu já estava em uma vez em Potsdam, mas apenas apenas com uma amiga, um um algumas fotos. Mas eu não sei o dia, mas eu não sei o dia, mas eu não sei o dia. E agora eu já estou aqui, agora é quase 18 horas. E agora eu não sei o dia todo, mas eu tenho mais já visto. E agora eu estou aqui. E agora eu posso se relaxar e ir embora. Eu já estava em primeiro lugar em um restaurante e ir para comer. Eu não sei se não, se eu não sei se que isso, e não acho que eu me conheço, se eu me conheço. Porque antes de vez em quando eu não me conheço, porque antes de vez em quando eu conheço, Então, com a tempo, eu lirei e então, e então foi muito legal, porque você foi muito... Eu fui muito bem, e tranquilo, e você conseguiu. Eu gosto de Potsdam. Eu acho que eu vou fazer isso muito mais. fazer. É importante, que vocês têm e-mails 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 você consegue mais rápido, então você vai se sentir muito mais rápido porque funciona? E-mails para mim, mas eu sei sempre Eu me engano, em pequenas situações, em que eu reagiria de outras coisas e eu não me engano, não me engano, mas eu não me engano, mas eu não me engano. Porque se você não me engano, você começa a reagir comente, ou se reagiria. Ou se reagiria de outra coisa, ou se reagiria de outra coisa. E isso é sempre um exemplo para mim que eu precisar de me time. E eu vou te mostrar agora a vista que eu tenho aqui. Quando eu peguei isso aqui... Ah, não é... Você pode fazer com a pontinha de iPhone apenas fazer. Let's defuse. Eu estou aqui em um ponto de vista. Olha, olha, você pode ir aqui em cima e você pode ir aqui em cima e você pode ir aqui em cima. Isso faz ninguém além de mim, talvez seja não permitida. É uma boa coisa, Ana. Mas é totalmente legal aqui. o nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL